A utilização do recurso partiu por determinação de uma lei municipal. Inicialmente, 5% da frota começa a circular com câmeras internas, capazes de captar imagens de todas as entradas e saídas dos ônibus, assim como os locais destinados aos motoristas e cobradores. Com a implantação da canoes de vídeo, inibe muito a ação dos delinquentes e com isso dá uma segurança ao usuário do transporte coletivo e também aos próprios funcionários da empresa. Isso ficou bastante claro, onde nós vimos a implantação já há alguns meses, onde o índice de assalto em ônibus caiu violentamente. Quando o veículo está em movimento, as câmeras também conseguem registrar imagens do trânsito e acompanhar a velocidade do motorista. Nós já instalamos esse sistema em 10 ônibus da frota. Esses ônibus vão atuar como pivô, como carro coringa das linhas e vão ficar em torno de 3 a 4 dias em determinada linha. E assim eles vão atuando em forma de rodízio para que ele atenda aquelas regiões em que há uma ocorrência maior de número de assaltos. Nós ainda estamos adequando, fazendo alguns ajustes no que se refere ao tempo de captação, ao tempo de armazenagem das imagens coletadas, conforme a determinação da lei e também a análise dessas imagens por amostragem, para verificar alguma anormalidade no sistema, algum outro tipo de infração. Toda a filmagem de dentro do ônibus fica armazenada dentro de um chip, trazida para esta sala de controle. Conforme a legislação, todas as gravações ficam registradas por até uma semana e depois são substituídas por novas imagens. Por enquanto, apenas um funcionário acompanha todas as imagens. Mas é uma questão de adaptação do sistema. A empresa está investindo R$ 35 mil na nova tecnologia e descarta a hipótese de aumentar a tarifa de ônibus. Porque o objetivo principal, nesse caso específico, é sim garantir a segurança dos passageiros, dos próprios colaboradores, tentar diminuir a questão de assalto na nossa cidade, mas sem onerar a planilha de custos do sistema de transporte coletivo e, consequentemente, a tarifa. Então, houve uma série de conversas. A gente tem procurado estreitar o diálogo junto com os legisladores, com o poder legislativo, para que se consiga alternativas realmente viáveis para a nossa cidade e para o nosso sistema com todas as especificidades que ele possui em relação a outras cidades de porte semelhante no Paraná e fora do Estado. As câmeras devem funcionar em caráter experimental por 90 dias e, então, o sistema deve ser avaliado para possíveis adaptações.